A ideia do tema do Blondido de Charlie Parker, a análise de luz em 12 compassos, mas na estrutura de jazz, né? Seria 4 compassos, os 4 primeiros de slow, formato de slow, aí tem a diferença aqui, né? Quarto grau, uma mudança do uai, o outro compasso seria repetição, vem um menor, depois um normal, volta, tem substituição, substitui, substitui, aí faz um 2,5, na volta, no turnaround, né? Seria a Mi, no caso, substituído por um Dó menor, e o Fá, no caso aqui seria o Fá aqui, né? Que tá aqui, no caso aqui é 2,5 direto. Seria um 2,5 de um Si, depois um 2,5 de um Si de novo. Em cima da estrutura de um blues 12 compassos, seria essa estrutura, e a verticalização dos tons usados, né? Isso em cima da... A brundida da Charlie Parker. É isso. – Tchau!